olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui a primeira emenda que eu vou fazer tá então aqui o motivo já terminado ok então eu parei assim ó a gente vai emendar assim desta forma tarde cumprido ok então aqui onde tem as duas correntes eu fiz um ponto alto faço uma correntinha pega aqui por baixo tá e vou fazer um ponto baixíssimo ok faz uma correntinha e volta aqui fazendo um ponto alto agora continuo fazendo duas correntes tinhas pulando 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas por dois no terceiro um ponto alto e aqui eu vou terminar o meu motivo então a primeira emenda esta ok e o motivo vai ficar assim de pezinho tá bom então agora eu vou fazer o meio motivo tá então aqui eu vou começar da mesma forma que eu comecei o motivo inteiro faço uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui na primeira e fecha com um ponto baixíssimo agora eu posso puxar aqui tá fiozinho uma correntinha aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas é que eu vou fazer dois pontos altos duplos tá a mesma coisa ok uma duas três correntinhas e aqui um ponto baixo eu vou repetir apenas três pétalas ok então vai ficar assim tá uma duas três pétalas agora a segunda carreira faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar tá então aqui no ponto baixo eu faço meu ponto ver um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto aqui nesse mesmo lugar tá então agora é só seguir fazendo exatamente como no motivo ok três correntinhas e um ponto b no ponto baixo um ponto alto três correntinhas e um ponto alto para terminar eu faço uma duas três correntinhas né e aqui no ponto baixo ok eu vou fazer aqui um ponto alto tá bom vai ficar assim tá bom então agora vou fazer a carreira três a carreira três eu começo fazendo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui nesse espaço três pontos altos 2 e 3 duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo duas correntinhas aqui dentro do ponto ver três pontos altos então é só seguir fazendo da mesma forma que eu fiz o motivo então aqui para terminar duas correntinhas aqui embaixo eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha um ponto baixo tá então agora a carreira quatro vou fazer uma correntinha vou virar por vir aqui nesse espaço um ponto baixíssimo baixíssimo esse primeiro ponto alto um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo seis sete oito nove dez onze correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui ó tem um ponto alto 2 aqui no terceiro um ponto baixo ok então a carreira 5 eu vou virar aqui ouvir aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixíssimo tá aqui vou subir três correntinhas equivalente é um ponto aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto são dois né aqui 34 ok aqui no ponto baixo um ponto alto então agora nesses espaços aqui é só fazer da mesma forma que eu fiz no motivo grande está então aqui no espaço seguinte eu vou fazer cinco pontos altos aqui quatro e cinco tá olha só cinco pontos ok aqui no ponto baixo um ponto alto então aqui onde tem 11 correntinhas vou fazer seis pontos altos aqui dois três quatro cinco seis duas correntinhas e aqui vou repetir mais seis pontos altos ok então aqui para terminar eu faço apenas quatro pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui vou fazer aqui também tá então a carreira 6 1 2 3 correntinhas para dar altura e mais duas de espaço ouvirá tá então aqui eu vou pular um vou vir aqui no seguinte tá um ponto alto então aqui no ponto alto então aqui só pulei 1 ok 2 correntinhas por 1 2 aqui no terceiro um ponto alto 2 correntinhas por 1 2 aqui no terceiro um ponto alto tá duas correntinhas por 1 2 aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas por 12 aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto e assim eu vou seguir fazendo até o final então aqui no final duas correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas por um aqui no último ponto um ponto alto da mesma forma que eu começo eu termino ok o motivo vai ficar assim ó a metade dele bom aqui eu vou emendar da mesma forma que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá só que é o seguinte eu vim mostrar uma coisa pra vocês por exemplo eu tô fazendo essa carreira e vocês percebem que ela está no avesso então na hora que vocês forem emendar vocês colocam esta peça também no avesso tá aí aqui você faz uma correntinha pega aqui por baixo para ficar direito com direito tá faz um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui você continua fazendo tá até terminar a carreira aqui ok vai ficar assim então avesso com avesso depois é só colocar aqui no direito que vai ficar certinho tá bom então agora olha só eu terminei aqui tá agora eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá então aqui ó nesse espaço eu vou fazer dois pontos altos aqui no ponto alto um ponto alto então agora é só repetir tá aqui no espaço dois pontos altos e aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto quando eu for passar para esse motivo eu venho mostrar pra você está então vou fazer até aqui